Eu não te conheci, da luz negra eu não te conheci Estavas diferente, no meio desta gente Converso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci, da luz negra eu não te conheci Estavas diferente, no meio desta gente Converso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas ruas como louco Na esperança de um dia te encontrar Mas agora meu amor, estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorar Do nosso encontro Nesse momento Show de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Do Teadones Nesse momento Cheio de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Agora o Zé Ele falou também assim Vicente Que morreu Cheio de sofrimento Eu não te conheci Peodo Obrigado.